O candidato Bira do Pindaré do PSB pela manhã tem reunião com a equipe de campanha. À tarde, caminhada no Parque Timbiras e à noite, carreata no Coroadinho e região. Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã faz carreata na Cidade Operária e no Centro. À tarde, carreata no Centro e na Avenida Guajajaras e à noite participa de culto na Assembleia de Deus. O candidato do PSOL, Franklin Douglas, pela manhã grava programa de TV e rádio e faz panfletagem na Praça Deodoro. À tarde, panfletagem na Deodoro e Bandeiraço, na Avenida Beira Mar. À noite, tem reunião de mobilização com candidatos a vereador. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã grava material de campanha. À tarde, tem reunião com empresários, apoiadores e caminhada com panfletagem na Feirinha Livre do Vinhais. À noite, reunião com apoiadores no bairro João de Deus e live no Instagram. O candidato do Democratas, Neto Evangelista, pela manhã faz caminhada na Vila Embratel e na Vila Bacanga. À tarde, carreata no São Raimundo. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã faz caminhada no São Raimundo e Vila Cascavel e participa de sessão na Assembleia Legislativa. À tarde, faz panfletagem na Avenida São Marçal, na Feira do Vinhais e caminhada na Vila Conceição. Tchau, tchau, tchau.